Sabe o que ele fez? Ele matou a mulher dele e matou o irmão. Já já matéria aqui na tela, viu? Já já matéria. Só que tem, ninguém tem. Vocês fiquem atento que a gente traz essa matéria e Lima tá se preparando na casa da mulher. Deixa eu falar aqui, deixa eu falar aqui, essa da noite de ontem eu boto pra poder chamar, não é? Enquanto prepara o pessoal do grupo Palmeiras e da farmácia Jardim Real. Olha, ontem à noite um homem conhecido como Adilson Pessoa da Silva, de 57 anos, ele foi morto a tiros. Foi no Jardim América, em Cabedelo. Ele tava voltando pra casa. Quando ele estava voltando os caras chegam, ei bicho. Ele oi. Diga aí irmão. O cara, tome bala, espera aí. Tome mais bala. A águia traz as informações, agora aqui na tela, vai águia. Aqui na tela, águia. Passava das 8 horas da noite dessa quarta-feira, quando a polícia militar informou ao CIOP que teria acontecido um crime de homicídio aqui no Jardim América, que fica em Cabedelo. Logo em seguida, quando os policiais militares chegaram por aqui, já entraram em contato com a Delegacia de Crimes de Homicídios, aonde eles vieram juntamente com a perícia para fazer os procedimentos. A vítima, ela morava aqui nessa comunidade e vinha andando em um beco, quando duas pessoas desembarcaram de um veículo de cor branca e começaram a atirar contra a vítima, que não teve nenhuma chance de sobreviver morrendo na hora. O corpo dele, sem sombra de dúvidas, foi necropsigado e levado para exames cadavéricos no Gemol, no bairro do Cristo Redentor. As investigações continuam, porque por aqui existe câmera de segurança. E a polícia vai pedir essas imagens para ver se chega aos autores, que logo em seguida fugiram, tomando rumo ignorado. Recebemos informações que houve disparo aqui na localidade. Ao desembarcarmos, verificamos que tinha um corpo ali caído. E populares informaram que foi um veículo branco, onde desceu alguns elementos e atiraram nele. E depois saíram por esse beco, onde realizaram mais alguns disparos e foram a destino ignorado. E o senhor tomou conhecimento, se ele tem passagem, se ele usava drogas ou é prematuro saber isso? Bom, após consultar a ficha dele, não foi encontrado nenhum crime. Porém, a localidade que ele se encontra ali é um local que é conhecido como trafo de drogas. Então, a gente só vai poder saber realmente quando a gente chegar aos acusados, quando levantar maiores informações. Os informados, né, que o cidadão Adilson havia se alvejado, cerca de 12 disparos de arma de fogo, né, de entrada, 12 disparos de entrada, 12 perfurações de entrada, na verdade. Foram encontrados vários históricos de calibre 380 no local, né, apenas calibre 380, que podem indicar que foi um a um carro, mas isso também não é conclusivo. A informação é que foram várias pessoas que foram os autores do homicídio. E demais informações agora vão ser investigadas no decorrer do enquete policial, que no transcurso tenho certeza que vai chegar a autoria desse homicídio. E nessas câmeras de segurança o senhor vai pedir as imagens? Pois é, com certeza que a localidade tem bastante câmeras, bastante empresas, e elas serão solicitadas para a instrução do enquete. Segundo informações de familiares, eles estavam na casa da família e estariam voltando para casa, segundo eles residem no renascer, né, e no momento que estavam retornando para casa foi abordado aqui nesse local. Foi realizada uma pesquisa preliminar ainda, né, e não foi encontrada nenhuma ocorrência com relação a ele. No entanto, isso ainda precisa ser aprofundado. Foram ao menos 12 lesões na vítima, em face posterior, com vítima em fuga, e foi encontrado apenas um calibre e 18 históricos de munição. Pistola 380. Toda a parte do corpo? Cabeça, região dorsal, nádegas e membros inferiores. A distância, a distância com vítima em fuga. Ou seja, ele estava correndo quando... Correndo. Os tiros foram efetuados na face posterior. A vítima foi identificada como a Dilson Pereira da Silva, de 57 anos de idade. A princípio, ele morava nessa comunidade, mas depois a polícia descobriu de que ele estava visitando familiares. E quando estava voltando para casa, foi abordado e executado em plena viga pública. Com imagens de Ramo Mota, repórter Águia, para a sua TV, Arapuã. A informação que essa vítima aí é um cara de bem, acaba direito, não tem envolvimento com nada. Então, a polícia está investigando. Será que foi pelo simples fato dele ir para uma área, visitar a família dele lá, os caras não queriam que ele chegasse por lá? Existe essa coisa, né?